Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, fechamento diário começando, já deixa aquele like brabo, se você não viu o vídeo, veja lá da Oi que eu postei hoje no canal aqui, lógico, um vídeo de brincadeira no título e na thumbnail, mas... E tem bastante conteúdo bacana ali pra falar um pouquinho dessa alta da Oi, essa devolvida que ela deu no dia de hoje, que a gente vai ver daqui a pouco aqui inclusive, tá? Deixa o like, se inscreve e compartilha, lembrando que sua inscrição e seu compartilhamento é importante, algum dia chegaremos organicamente aqui nos 100 mil inscritos, é isso basicamente, não esqueça de virar membro do canal caso tenha interesse, conteúdo exclusivo todo dia, incluindo a aposta cripto e outros bizus criptos aí bem bacana, de B3 também, depois da vinheta. Bora lá então, Bitcoin nos 24 mil dólares, tá? Não tá ruim, tá ótimo na verdade, tá bom? E aí uma baita reagidinha aí no gráfico de 4 horas nós enxergamos um leve repique, mas mantém a alta majoritariamente falando aqui, tá bom? E aí todo mundo cripto fica mais ou menos assim, tá? Obviamente Ethereum, como a gente viu lá pela manhã na área de membros, um pouquinho mais forte, teve um tropiço aqui, né? Ethereum fez um chega pra lá aqui na Coinbase, ó, o gráfico de uma hora mostra bastante aqui, uma da tarde ali, buscou um 721 de novo, tá? Mas volta pra mais de 5% de alta, enquanto o Bitcoin fica com 3.38% de alta. Solana, 4.9%, ótima alta também, tá? Colocando no gráfico de uma hora também, ouvemos aqui com uma correção, né? Chegamos a 43.75% e Cardano, um pouquinho mais estagnada, né? 1.9% apenas, né? Ou seja, o que não subiu ainda, no futuro pode subir muito mais do que as outras, tá? Então fica de olho em Cardano, mas eu sigo com a minha Solaninha aqui, tá? Cakezinha lá no 4.49%, vamos atualizar pra ver, é isso mesmo, e BNB lá no 328%, é isso mesmo, ó. Cake e BNB acabam dando saltos um pouquinho maiores e torço para isso, porque eu tenho aqui um pouquinho de Cake também, faço minha pulzinha lá, já chegou a valer ali os seus 40 dólares em maio do ano passado. Ou seja, pra voltar pra isso num próximo bull market do mundo cripto, é bem tranquilo, tá bom? Então, mundo cripto, sempre recheado de oportunidade, falei sobre compra de Babedodge lá no meu canal 2, inclusive, se você não me viu, dá uma olhada lá. E é isso, né? Vamos lá pra B3, que é o mais importante, na minha opinião, tá? B3, não pare, hein? Olha lá, Ibov, uma pancada de alta, então 1.81% de alta, 108.400 pontos, enquanto o Minintes já tá lá no 109 mil e a pancada é de alta, hein? Não duvido nada que nós enxergamos aqui nosso querido ativozinho lá na nossa querida 111 mil pontos, tá bom? Então, atenção aí pra nosso querido Minintes, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui, aí, beleza, tá? Então, Minintes, ótimo dia de alta, uma pancadaria de alta que não corrige nem a pau, talvez podemos esperar a correção amanhã, tá? Minintes, 2.20% de alta. E subindo mais, né? Olha lá, rompendo o topo, né? E o dólar, 1.10% aí de queda, tá bom? Uma pancadinha de baixa, continua aí uma despiora do nosso cenário brasileiro, tá? E aí, galera, é o que eu falo, né? Comprou na baixa? Se não comprou na baixa, vai ficando mais caro aos pouquinhos, tá? 2.20% de alta no índice, 1.10% ali de queda no dólar, as coisas vão melhorando, vamos lá. O IBR 3, 4.84%, marca um repique no 62% e fecha no 65%, tá? O afterzinho já começou? Já. Tá lá no próprio 65%, são 76 milhões de volume, bastante volume, comparado com a sexta, são basicamente 13 milhões a mais, tá? 12.4%, basicamente, vai. 4.84%, já falamos sobre essa alta da Oi, conseguiu manter um dia de alta, né? Apesar de fechar negativo o intraday, já que abriu no 0.66% e fecha o 0.66% como resistência. Como eu brinquei lá no vídeo, os vendidos ficam em desespero, né? E tem gente torcendo pra devolver, mas nós torcemos para manter o nível aqui. Se for pra lateralizar, que lateralize, né? Pra depois uma grande alta aqui novamente, tá bom? O IBR 3 tem balanço na quinta-feira e sexta-feira nós estaremos em live falando de o IBR 3, tá bom? 76.10 milhões, 4.84% aí de alta. Mais uma bela alta. Tá? Cash 3, dá nada, né? Ela vai, ela volta, ela quer ir, ela volta, olha lá. Ó, são 9.20% que se transformaram em 3.08% e o after tá segurando nesse 1.34%. Mesmo assim, apesar desses candles feios e até indicações aqui de repiques, ficam em 3.08% de alta, né? Semaninha começando bem. Ficaremos mais felizes se a semana melhorar um pouquinho, tá? Tem espaço pra uma correção? Tem, né? Deixa corrigir na terça ou na quarta pra vir em quinta e sexta dar uma pancada de alta. Seria bacana, tá? São 65 milhões de volume. Eu ativo lá no 1.34%, afastando cada vez mais aquela desconfiança de grupamento que a galera sempre inventa quando chega perto de 1 real, tá? Vale a pena lembrar que nós estamos numa região de briga, tá bom? Então essa briga aqui é natural, bastante realização provavelmente, né? Bastante defesa de ponta vendedor. Então é natural, deixa acontecer. Mas por enquanto um dia de alta, que é o que importa, 3.08% pra quem carrega ações de cash 3 fica positivo, tá? E RB 2.20 também devolve um pouco da alta, né? Vai pra lá, vai pra cá. Inclusive, acho que chegou a negativar, né? É, mas fecha 2.20%. O after segura, o after dançando ali entre 2.31 e 2.33. E esses 2.20% de alta, o gráfico semanal fica... É 2.21, é segunda-feira, né? Tô até meio doidão da cabeça, tá? Mas é uma alta aqui pra IRB que fica até bonita, né? Ela tá sinalizando justamente o fechamento acima da região de resistência, tá bom? Então, de olho em IRB, 39.12 milhões de volume. Tá IRB aí despiorando também, atenção, hein? Que andou de força, semana que fecha bonita também fica interessante. Tasa 4, Taurus vai embora, hein? Olha que delícia, hein? 19.23 já ficou no passado, hein? Olha lá que bacana. 19.88 milhões de volume e quem vive no passado tá dormindo no ponto, tá? Não fica olhando pra trás, tá, galera? Viva o presente, olha pro futuro. Tasa 4, 19.23 ficou pra trás, 16.55 região de compra também ficou pra trás. E agora só fica o desejo e a nostalgia lá de ter comprado lá atrás, né? Olha lá que pancada ali é de alta, 21.70 é nosso próximo alvo. Fizeram novidades, né? Quando a gente olha pra trás aqui no ativo, essa regiãozinha de defesa aqui, justamente onde bateu hoje, tá? Tem até uma LTAzinha ali que se confunde, mas é isso aqui, tá? Presta atenção, ó. Eu comentei sobre aqui ser uma defesa, tá? E aí o 21.70 é o próximo grande alvo. Mas respeita muito bem o próprio gráfico ali. de maio, tá? Então de orientauros, bela alta, de qualquer maneira. Mercadinho recuperando, tá? Cogna também 1.57. A gente tem Eduque 3 aqui, 3.07. Nós temos Anime 3, 0.97. Nós temos Ser Educacional 0.15 negativo, hein? Então Cogna não foi a melhor das melhores, mas foi a segunda melhor. Eduque 3 foi um pouquinho melhor ali com 3.07, tá? Mesmo assim, baita dia pra Cogna, sustentando alta. Voltando a querer buscar ali o 2.95, né? Nós temos um padrão de inversão que executou e nós queremos mais alta. Por enquanto, leve 1.57% de alta. Pouco, é pouco, tá bom? É pouco. Esperamos mais aqui pra nossa querida Cogna. Mas é mais um dia de alta. Gafisa 0.78 também vai e volta, né? Essa daqui tá complicada, mas o setor tá complicado. Não é a Gafisa, né? Ó, 5.43, fechando aqui 0.78. Gafisinha dá uma alta irrisória. Começa a ser maninha bem tranquila, tá? Tá barata. Não tem como negar. JHSF deixou pra trás o 5.57. Não foi falta de aviso, né? Comentei aqui que ela provavelmente repetiria o padrão da TASA 4. E tá indo lá pro 6.26 para a região de resistência para rompimento. Tá? Atenção aí, JHSF. Atenção pra ponta compradora. Atenção forte aí pra nossa querida açãozinha. Que é linda, né? A JHSF é linda, né? Não tem como negar, tá? Via 3, 2.10% de alta, né? Nós temos 191 milhões de volume. E nós temos uma pancada de 6.98 que vira 2.10. Americanas 2.45 e Magalu 3.48. Tudo mercado hoje enxergou uma certa defesa de venda. Até a Huawei, por exemplo, tá? Então mesmo assim é mais um passinho de leve pra uma alta. Obviamente nós estamos enxergando hoje especialmente alguns padrões aí de inversão que pode sim trazer uma correção durante a semana. Mas calma, o mercado esticou bastante. Julho e agosto agora pra alguns ativos. Então é até que natural essa correção, tá? Magalu, como eu falei, 3.48. Também acaba corrigindo bem aí. Nós temos uma Magalu com 641 milhões de volume. E é isso, né? Apontou um pouquinho pra baixo aí. Região de suporte tá nativa. Nós temos uma Magaluzinha aí leve alta. Tudo que eu falei pra via vale aqui pra Magaluzinha também. Cozã 0.80. Cozã não para, né? Deu uma corrigida na sexta, mas volta subindo. Até buscou o 19.51, mas fica aí 0.8% de alta. Tá? A semaninha começando bem. 21.38, próxima região ali de resistência, tá? Banco do Brasil, 3.15%. Eu até provoquei no final do vídeo da Oi lá, né? Galera que falou que era operação de venda em Banco do Brasil, né? Olha lá, pancada de alta atrás de pancada de alta. Estamos chegando no patamar de 2021, lá perto do 40.51, hein? Atenção para Banco do Brasil, que esse aqui não para, hein? Olha lá, abriu, foi buscar o 37.69, fecha ali no 38.98. E já tá no 39.03 no after. Aqui o negócio não para. Tá aí, Tube 4, 1.24. Tambi 11, 0.58. Os bancos privados não acompanharam tão bem Banco do Brasil, mas foi um dia positivo no geral. Tá 0.32 aqui para Banco Bradesco, 516 milhões de volume. Hoje o volume maior ficou em Banco do Brasil, né? Interesse e comprador ficou mais lá para o Banco do Brasil, beleza? Temos aqui, BBDC4, chegando de volta lá no 18.91. PetroRio, 2.41%. Foi lá abrigar onde? Nos 25 reais, né? Repique na região de resistência do dia anterior. E volta bonito ali para 2.41% de alta. Fecha 3 centavos... Fecha não, né? Afterzinho tá 3 centavos acima. E aí saiu lá do 22.91 para o 25 reais, tá? Deu uma bela range aqui, né? Uma bela variação ali em dois dias, né? Então assim, começa muito bem a semana. 3R Petróleo, 2.02. Petrobras, a gente vai falar daqui a pouco. Olha, 5%, hein? Pancada de alta aqui em Petrobras. A gente tá chegando perto da Datacom, eu acho, né? Justamente, tá? Atenção é para as petroleiras, petrolíferos, enfim. Eletrobras, 0.33. Vai muito bem, porém devolve muito bem também, né? Olha lá, chegou a dar uma pancadinha. 2%, fica com 0.33. E o After sobe 0.08. Vale lembrar, e eu fiz um vídeo no final de semana sobre a compra, óbvio, que é a Eletrobras, com o Wilson Ferreira Jr. de volta na presidência. Fica bem interessante uma comprinha por expectativa mesmo. Afinal, foi o cara que balizou ali, né? A privatização, tá? Eletrobras, rompida 47,87. Vamos observar os próximos dias para ver se não volta abaixo. Por enquanto, tá bem interessante uma ponta compradora, tá? Por mais caro que esteja, tá bom? Atenção. É o ativo aqui agora, proventos e crescimento contínuo aqui. Para quem tem a Eletrobras, na minha opinião, só segura, tá? Sabesp, 1.98% de alta. Uma bela alta, inclusive, né? Dando sequência na alta da semana passada. Eu já consigo imaginar esse ativo de volta lá no 51, tá bom? Parece que a privatização vai voltando para o foco aí dos papos dos candidatos a governador de São Paulo. Atenção para essa bespezinha, tá? Bela alta. 1,98% e o afterzinho sobe lá para 47,50% e além da máxima, tá? Sanepar é o contrário. 1,79% dando sequência de queda ali da sexta-feira. O ativo sofre com o balanço, mas o after acaba comprando um pouquinho. Então, um centavo positivo. Mas chegou a bater ali o seu 18,21%. Atenção para Sanepar. LTBzinha chegando como região de suporte. Esse 17,05% agora eu já não sei mais, tá? Mas eu ficaria muito mais de olho para a compra em Sanepar agora do que Sabesp, tá? Não que Sabesp não fique bacana. Sabesp até me lembra muito Eletrobras ali. Pode ser uma boa compra ali por causa da privatização, tá? Pose 3, 3.79%. Rompimento do 7,78%. Começa a ficar bacana isso daqui, hein? Atenção, Pose 3 aqui rompeu 6,78%. Tá no 7,78%. 7,95% já. Afterzinho mantém. Paita alta aqui, por isso que eu falo. Compre com constância. Compre na baixa. Até ativos como Pose 3. Não é o ativo que eu coloco minha mão no fogo, mas começa rompimento de LTB aqui. Tá ficando bacana. Tem vários ativos aí rompendo a LTB do semanal, hein? Pode ser no próximo rally de alta aqui do Mercadinho Brasileiro. Que, obviamente, carregará correções no meio, tá? Vale 0,85% de alta. Ainda rompido uma LTA. Uso como resistência. São 2,43 bi de volume. Cuidado com vale, mas vale é sempre uma boa compra, na minha opinião. Nunca alavancada, tá? Valezinho é aquele ativo que você compra na constância. Compra com foco. Compra sem pressa, tá bom? 6,388 região de suporte. E valezinho ali numa LTA ainda na briga, hein? LTAzinha no semanal. Ainda tá nessa briga aí. Não sei quem que vai ganhar isso daí, tá? Embraer 2,77. Sequência de Vapo aqui. Sequência de alta. São 13,91 ali na região de resistência. Depois de utilizado o 13,58 com região de suporte, tá? Atenção pra Embraer. E o gráfico semanal ficou uma semana de 2,77. Esqueci que hoje é segunda-feira. Mas, enfim. Embraerzinha indo embora aí. Alegria, né? Pra quem tem Embraer. Bizu forte aí, tá? Gol 4 e azul 4. Belas altas. Gol 4, 6,41% de alta. E azul 4, 6,12%. Azul 4 atravessa aqui essa região de acúmulo. Do 12,59 até o 14,09 ali, né? 14,10. E Gol 4 também vai muito bem. 10,62 ali no fechamento. Afterzinho pra 10,63. Azul 4 no after 14,22 é a própria máxima, tá? Então a Aéreas aí recuperando bastante. Pra quem comprou na baixa tá rindo à toa. Claro que o foco é muito mais no longo prazo. E os ativos vão recuperando seus valores. Atenção para azul 4 e gol 4, beleza? Multi 3, 1,45. Enxergamos um toque lá no 25,40. Duas vezes no dia de hoje, tá? Multi 3, gráfico semanal. Tocou numa LTV e foi lá pro 25,40. Depois deu 29,63, tá? Quando a gente olha pra uma BR Malls, por exemplo. 0,35. Quando a gente olha pra uma Also 3, 0 a 0. Só acredito vendo. E foi 0 a 0 mesmo. Quando a gente olha pra uma IGT-11. Nós temos ali 0,94. Querida Multi 3, acabou sendo a melhorzinha. E tocou na resistência como imaginávamos, tá? Atenção pra Multi 3. Deve ficar mais cara que isso. Muito em breve, tá? BMG B4, 0,36. Acaba deixando aquele candle de inversão. Eita candle feio que dá medo, hein? 1,81 milhão de volume. Nós temos uma BMG B4 diminuindo, né? Devolvendo aí a alta, né? Infelizmente, tá bom? Porque ela chegou a dar uma alta um pouquinho mais animada. Chegou ali a 4,14% de alta. Fechou 0,36. De Orem B, BMG B4. Não tem muito o que falar, tá? Só cuidado com a reversão que ela pode chegar aqui nos próximos dias curtíssimo prazo. Lojas Renner 0,11 apenas, hein? Fraquinho em movimento das lojas Renner, hein? Ouvi algumas más notícias aí. Talvez tenha poluído um pouco o foco de lojas Renner, tá? Marisa 5,49. E a B3 2,27 de queda, né? Então não foi só lojas Renner que foi mal, né? Agora a Raps 1,25 apenas. Viva 3 nós temos 0,29. Dentauro aqui a gente começou a olhar também 0,58. Nós temos soma 3 aqui, ó. Quer ver, ó? 1,40. E Arezzo, nós temos 1,17 de queda. Então a lojas Renner nem fica tão feia nesse quesito, tá? Mas por enquanto nós chegamos a um certo ânimo aqui em lojas Marisa, tá? Mesmo assim eu ficaria mais de olho em lojas Renner que tá quebrando o padrãozinho de mês sim, mês não. Tá de olho aí, hein? Que pra buscar o 35,96 tem percentual de alto, tá? B3 3,91 de alta, BRFS 3,2,87. Marfreguizinha, como é que ficou? Com 5,6 de queda, olha lá, ó. JBSS 3,64, hein? B3 realmente surpreende no dia de hoje, né? 3,08 região de suporte. Nós temos 3,91 de alta, hein? Afterzinho sobe mais 6 centavos, quase na máxima. Incrível. B3, tá bom? Mas eu ainda prefiro outro ativo que eu comentei lá na área de membros, tá bom? B3, na minha opinião, subindo por euforia aí de notícias, tá? Banco Inter 6,23% de alta, Nubank sobe 3,38. Olha, Banco Inter tá indo embora, hein? Tá indo lá pra Nasdaq oficialmente agora. Atenção. Tá subindo. Da mínima até agora já foram 50% de alta, tá? É o que eu falo. Compre na baixa. Oportunidade tá aí, tá? 63,55 milhões de volume. E fecha linda, né? Ó, Afterzinho sobe mais 2 centavos, ainda não fechou. Mas Banco Inter é só alegria. Pra quem comprou na baixa, ativa o volátil. Pra quem tá só roldando também, é só alegria. Não tem como, né? Eu ativo ali sua posição, acaba valorizando, tá? Local Web 2,35 de queda. São 141 milhões de volume. Deixou 9,05 pendurado. 141 milhões de volume tá bom, né? Pena que devolveu, né? Pena que voltou abaixo, porque abriu muito bem, né? Abriu, chegou a bater 5% e abriu aqui com 2, né? E aí deu uma corrigida aqui. Local Web tinha que corrigir mesmo, né? Mas deixa aqui fundo ascendente ainda, tá? Vale a pena prestar atenção. Tem uma LTBzinha esquecida. E esse 9,05 é importante também. Talvez fique enrolando aí pra um rompimento, tá? Tips 3, 0 a 0. Também foi. Também voltou. Nossa tranqueirinha favorita aqui, ó. Chegou a bater 2,94. E voltou pra 0 a 0. Fecha no 1,36. 0 a 10, né? 619 mil de volume. Bem fraco, tá? Petrobras, hein? 5,05% de alta. After 10, sobe animais, né? Vai lá pra 36,76. Quem escolheu comprar Petrobras, maravilha. Conseguiu pegar. Só lembra que daqui a pouco tem data AIS. Não lembro exatamente a data, tá? Mas pode trazer um deságio aqui. De volta lá pro 31,24. Já que serão 6 reais aqui descontados do ativo, tá? Bastante alta, bastante volume hoje. Fico feliz, hein? Petrobras carregando nosso índice pro alto. Infelizmente nem tudo acompanhou. Mas deve acompanhar em breve, tá? Porto Belo 2,31. Acaba deixando aqui uma correção também mirando pro 8,47 novamente. Andou bem. Devolveu bem. Como eu comentei ali atrás, tá? São 5,7,5% de alta. 5,86 milhões aí de volume. E 8,47 região de suporte. Atenção para Porto Belo. LTBzinha. E rompimento aqui da LTB. Atenção. Não tem muita novidade aqui não, tá? Porto Belo. Fazendo candle de inversão. Nós não gostaríamos de ver, tá? Tia C3 0,08. E VIVT3 aqui nós temos o 0,59. Tia C3 dá uma pausa nas altas. E VIVT3 continua. Pelo menos Tia C3 respeitou o 12,63. E no after sobe mais 4 centavos. São 173 milhões de volume. E Tia C3 aí olhando pro céu, tá? B3, S3. 3,15% aí de alta. Indo embora, hein? 13,26 já chegando, hein? Atenção para B3 e C3, hein? Deixou pra trás o 11,64 e tá começando a subir bonito aqui, hein? Entregando um percentual de alta incrível já. Pra quem trabalhou posição, com certeza deve estar feliz. Ou pra quem tá posicionado, melhora um pouquinho também, como é o meu caso. Acabei não trabalhando posição em B3 e C3. Mas fico feliz com a alta do ativo, tá bom? Então, a 3,15% e o after vai além, né? 12,58 sobe mais 13 centavos. WEG, 3,12% de alta. Bonita alta, hein? 269 milhões de volume. WEGzinha vai buscando ali uma região. Será que é essa aqui, ó? 3021 até o 31,25? Olha só quem diria, hein? É o gráfico fazendo sentido de novo, né? Olha lá. Regiãozinha tocada com sucesso no dia de hoje, tá? E aí o próximo ponto é o 31,25 e depois tem o 32,98. WEG vai ficando mais cara. CVC B3, 2,45, lentinho, mas tá subindo. 94,68 milhões de volume. E o 976, região de resistência. Atenção para o CVC B3, hein? Vai subindo bonitinho aí. 94,68 milhões, né? Mas ficou um pouquinho atrás das aéreas hoje, hein? Tá dando chance, na minha opinião. Pets 3, 1,31. Essa aqui entregou a paçoca durante o dia, hein? Olha lá, hein? 8% para 1,31. Entrega um pouco, hein? Pets 3 aí, LTBzinha a ser buscada de novo. Será? Acho que não, né? Acho que se corrigir vai buscar aqui no R$11,00 no máximo, tá? Mas não é recomendação nem certeza, tá bom? E o HOME 3, 014, movimento bem, bem paradinho aí. E deixa 014 de alta. Afterzinho fica no 14,02 mesmo. Não tem muito o que falar aqui de HOME 3, tá bom? Nós temos então o nosso mini índice fechando lá nos 109 mil, cento e poucos, uma baita alta. No dólar, 1,02% de queda. Fechamento de hora ficando por aqui, um pouquinho mais acelerado no dia de hoje. Deixa o like e não esqueça de virar membro para patrocinar, prestigiar e dar aquela força para o canal. Foram os conteúdos exclusivos. Amo vocês e até o próximo vídeo.